Estamos de volta, hein? Aqui com o Abrindo Jogo para o nosso último bloco, passa rápido demais, hein? Vamos falar da Praça das Famílias? Põe na telinha aí, cheirinha. Praça das Famílias está para você aí, ó. 3269-3100, 31, código daqui de BH. 3269-3100 para você ajudar a construção da nossa Catedral Cristo Rei. Ali no bairro Juliana, Cristiano Machado, em frente ao Shopping Estação BH. E não só nisso, né, gente? Também ter eternizado o seu nome da sua família na Catedral Cristo Rei na Praça das Famílias. Terá um grande rosário, um terço, né, em volta da Catedral. Dá para você ver um pedacinho ali do lado esquerdo do seu ouvido, ali aquelas manchinhas ali, ó, marrons. É o terço. E cada continho do terço vai ter o seu nome, aqueles que ajudaram na construção da Catedral. 3269-3100. É a turma participando, a enquete está bombando no Twitter e também no Instagram. Henrique me mandou aqui, ó. No Twitter, qual seleção pode ameaçar o título do Brasil? Argentina, 75%. E o Chile, a qual eu votei, 25%. No Instagram, Argentina, 85%. O Chile, 10%. Outra, 5%. Aí são as informações da enquete que vai aí durante todo o dia. Aliás, vai até amanhã, né? Para que você possa votar no Instagram ou no Twitter, no arroba Abrindo Jogo TVH, tá bom? Lá no Instagram também tem sempre uma enquete diferente para você interagir com a gente, né? Quem joga mais? Everton Ribeiro ou Arrascaeta? E aí, Toscan, rapidinho, quem joga mais? Ai, de chofre assim, vou falar e o Arrascaeta. É, ele tá dando uma pancada no Everton Ribeiro lá no Instagram. E aí, quem joga mais, André? É Everton Ribeiro. Ah, tá certo então. O Arrascaeta tá com 78% de segundo a informação do meu VAR aqui no meu ouvido. Bom, e na estreia de vaga, lembra assim, o América empatou. Ah, Coelhão. Vamos ver então. O América empatando aí dentro de casa. A gente vai falar aqui do Coelhão também. Pode colocar os lances de América e Juventude para a gente ir comentando. Assim, dos males o menor, né, Toscano? Porque com o Améns, aquela coisa toda, eu tava esperando já, era o pior, era mais uma derrota. E veio empate, né, Toscano? Finalzinho. Eu tenho dito que, pra América e Cruzeiro, a gente tá igual Poliana, né, que é a personagem que vê o lado positivo de tudo nas coisas. Então, dentro desse aspecto, um pontinho foi salvo, né? Mas me preocupa porque o América, contra adversários oriundos da Série B, como ele, ele não consegue vencer. E isso é preocupante. André, o Ademir ontem não jogou, André. O problema do América era o Ademir aí. Ué, teve pênalti convertido, né? O Ademir perdeu um recentemente. Rodolfo tinha perdido dois. Ontem, teve pênalti convertido. E nessa ideia aí da Poliana aí que o Toscano citou, eu tô nessa. Contra a Palmeiras, eu falei, pô, pelo menos o América fez um primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Ontem, eu falei, pelo menos o América já parou de perder pênalti. Tomara que no final de semana a gente possa falar, enfim, o América venceu uma partida. Contra o Inter não vai ser fácil, mas vamos torcer para que aconteça, enfim, a primeira vitória do América. Já que você não dá o braço a torcer do Ademir, André, difícil, hein? E o Ribamar? O que você pode falar do Ribamar? Perder um gol no comecinho do jogo. O grande problema do América... Essa coçadinha na cabeça aí já entrega, vai lá. Mas o Ribamar eu já falei. Eu já falei que o Ribamar eu já desisti. No começo eu dei um voto de confiança. Hoje eu já desisti do Ribamar. Eu acho que o grande problema do América é a falta de um homem gol. Mesmo o Rodolfo não tem conseguido ser aquele homem gol que ele foi na Série B. O América tem criado muitas oportunidades. Não é falta de criação, mas não tem conseguido converter. Então falta um homem. Vai ter que contratar. Falta um cara que vai botar a bola para dentro. Não tem jeito. E o Rodolfo e o Ribamar juntos ou separados não estão conseguindo resolver esse problema. Tá certo. Agora, Paulinho. Oi? Rapidamente. Isso que disse o André é muito importante. Eu acho que o gol do Juninho ontem tem que ser muito valorizado. Tchau. Nossa senhora. É porque a Juninho valora, gente. Então tem que ser muito valorizado. Valorizado. Muito bem. Só para terminar aqui, para passar a régua, Toscano, curto e grosso. Você gostou do empate? Não. Não pela contingência em que vive o América. Mas ainda vou dentro daquela teoria. Mais um pontinho. São dois. É aquela história, né? Está passando a hora de vencer. E o Mancini? Só um saco. E o Mancini? Será que gostou? Vamos conferir, então, se o Mancini, o Wagner Mancini gostou do empate. Fala aí, Mancini. Eu acho que é para se lamentar em termos de resultado, porque o América busca a primeira vitória. E é importante que a gente construa essa vitória com inteligência, com jogo tático, com uma percepção muito boa de jogo. A gente lamenta por isso, mas, de um outro lado, acho que a gente tem que comemorar, porque nós somamos um ponto e não deixamos um concorrente somar mais dois. A partir do instante em que você tem um jogador expulso e consegue o empate, isso mostra que houve superação, que houve empenho. O time foi determinado, mesmo com um homem a menos, ele se superou para ir lá e empatar a partida. Então, isso, óbvio, que tem que ser valorizado. Oh, meu caro André Cristino, para finalizar aqui, que está acabando o tempo, queria que você falasse dentro do mini campeonato gaúcho do América. Juventude na quinta internacional no domingo. O americano pode ficar esperançoso para o domingo ou a coisa está feia? Ah, eu acho que tem que manter a esperança sempre, né? Eu tinha feito uma previsão do América fazer quatro pontos nesses dois jogos. A minha ideia seria vencer o Juventude e empatar com o Inter. Então, agora o América vai ter que tentar inverter isso. Empatou com o Juventude, que não era para ter empatado, tinha que ter ganhado. Vai ter que ganhar o Inter, porque nessa conta que costuma se fazer para permanência, 42 pontos, faltam só 40 para o América. Em 32 jogos que faltam, se ele empatar todos, ele não vai permanecer. Tem que começar a ganhar, não importa contra quem, tem que começar a ganhar, tomara que seja contra o Inter. E aí, Toscano, rapidinho também, dá para você falar. América vence a primeira. Que isso, hein? Você foi mais do que rápido, você foi curto e grosso aí. América vence a primeira. Então, que se prepare o Internacional. A gente está chegando ao final aqui hoje do nosso Abrindo Jogo. Alô, colorados, hein? Alô, Silvio Saldanha, meu grande amigo Silvio Saldanha, que me presenteou com a cabeça do Colorado gaúcho. Domingo não vai dar, não, hein? Segundo o Toscano, ó. Fazer igual o Gerson aqui, ó, que foi embora para o Olimpíada de Marseille, ó. Papo, papo, papo no Inter, então, hein? Estamos encerrando aqui o nosso Abrindo Jogo desta sexta-feira. Perdeu algum pedacinho? Quer assistir de novo? Não tem problema. 11 da noite, aqui na TV Horizonte, você tem essa opção. Ou então, pelo YouTube, a TV Horizonte também passa, TV Horizonte ao vivo. Ou, se preferir, baixe o aplicativo Rede Catedral e nos assista de novo. A gente volta na segunda-feira com tudo, tudo da rodada do final de semana. Pessoal, tenham uma ótima sexta-feira. no final de semana abençoado e maravilhoso. Fiquem com Deus. Até segunda. Pessoal, tenham uma ótima sexta-feira.